Música Guerra Mongol Os mongóis conquistaram vastas áreas da Ásia nos séculos XIII e XIV d.C, graças a sua cavalaria leve, rápida e excelentes arqueiros, mas outra contribuição significativa para seu sucesso foi a adoção de táticas e tecnologia de seus inimigos que lhes permitiram derrotar potências militares estabelecidas em China, Pérsia e Europa Oriental. Adaptando-se a diferentes desafios e terrenos, os mongóis tornaram-se adeptos tanto do cerco quanto da guerra naval, atividades muito diferentes de suas origens nômades nas esterpes asiáticas. Além disso, diplomacia, espionagem e terror foram usados em igual medida para vencer muitas batalhas antes mesmo de começar. Em última análise, os mongóis estabeleceriam o maior império que o mundo já tinha visto, e sua crueldade na batalha lançaria uma longa sombra de medos sobre aqueles que conquistaram com generais ganhando apelidos temíveis como os cães de guerra e seus soldados sendo rotulados como cavaleiros do diabo. Um estado para a guerra. Uma das principais fontes de legitimidade para um líder tribal mongol era a sua capacidade de conduzir com sucesso a guerra e adquirir despojos para seus seguidores. Sob Genghis Khan, eri de 1206 a 1227 d.C., o fundador do Império Mongol, de 1206 a 1368 d.C., o povo mongol foi assim reorganizado para preparar especificamente o estado para a guerra perpétua. 98 unidades conhecidas como Minga ou Milhares foram criadas, e depois expandidas, que eram unidades tribais que deveriam fornecer ao exército um recrutamento de mil homens. O Khan também tinha seu próprio guarda-costas pessoal de 10 mil homens, o Kesikten, que era o exército permanente de elite dos mongóis e que treinava comandantes para as outras divisões. Uma terceira fonte de tropas foram os exércitos levantados de aliados e estados conquistados, estes superavam os contingentes mongóis nas campanhas na China e na Pérsia. Mais tarde, quando Kublai Khan, eri de 1260 a 1294 d.C., estabeleceu a dinastia Yuan na China, de 1271 a 1368 d.C., os exércitos mongóis ali eram compostos inteiramente de soldados profissionais. Os líderes mongóis garantiram a lealdade e aumentaram suas chances de sucesso promovendo comandantes com base no mérito, e não no uso da antiguidade do Khan, como havia sido o caso antes de Gengis. A motivação era alta porque o espólio era dividido igualmente, e havia até um corpo dedicado, o Jarcu, que garantia a distribuição correta do espólio, por exemplo, cavalos, escravos, metais preciosos, têxteis, produtos manufaturados de alta qualidade e até alimentos. Os comandantes podiam esperar receber tanto despojos quanto terras ou tributos dos povos conquistados. Soldados comuns também podiam esperar recompensas, alguma compensação por seu recrutamento, pelo qual qualquer homem mongol de 14 a 60 anos era responsável. Ao mesmo tempo em que era generoso com as recompensas, Gengis insistia na disciplina e qualquer soldado ou comandante que desobedecesse as ordens era severamente punido, sendo as chicotadas um método mais comum. Um soldado comum não poderia esperar nada menos do que a pena de morte por deserção, recuar quando não ordenado, ou dormir quando em serviço de sentinela. No entanto, o Khan deu a seus comandantes grande autonomia no campo de combate, e essa flexibilidade geralmente colheu recompensas. O planejamento e a logística foram outra área cuidadosamente considerada, melhor vista nas campanhas complexas no sul da Rússia e na Europa Oriental de 1237 a 1242 d.C., quando vários exércitos mongóis atacaram seus alvos individuais e depois se reagruparam em horários e locais predeterminados. Uma ajuda significativa para saber onde estavam aliados e inimigos a qualquer momento foi o excelente serviço de mensageiro mongol, o inhame, com sua série de postos abastecidos com suprimentos e cavalos frescos. Sinais de fumaça também foram usados como meio de comunicação entre divisões separadas. Outra força foi a vontade de recrutar não-mongóis. Os turcos uigures foram inscritos em grande número, assim como os curdos e os quitanos, enquanto os coreanos e os chineses foram uma parte significativa das forças que invadiram o Japão em 1274 e 1281 S. Em suma, então, os mongóis estavam perpetuamente prontos para a guerra. Treinamento e armas. Os guerreiros foram preparados desde a infância graças à tradição mongóis de ter meninos e meninas participando de competições de atletismo, corridas de cavalos, luta livre, caça e tiro com arco. Os guerreiros mongóis, principalmente homens, mas às vezes também mulheres, eram, então, proficientes no uso de machados de batalha, muitas vezes enganchadas para puxar cavaleiros inimigos de suas montarias, lanças, punhais, facas longas e às vezes espadas que eram tipicamente curto, leve e com uma única aresta de corte. A arma de escolha mongol era o arco composto, que podia disparar flechas com o dobro da distância das dos exércitos rivais. Além disso, os guerreiros podiam atirar com precisão enquanto montavam seus cavalos em velocidade, graças aos estribos e celas de madeira com costas e frente altas que davam melhor estabilidade para que um arqueiro pudesse virar e atirar em qualquer direção, inclusive atrás dele. O arco composto era feito de várias camadas de madeira, bambu ou chifre, tornando-o forte e flexível. Como era esticado contra sua curva natural, o arco mongol exigia alguma força para puxar, mas depois disparava flechas com alto grau de precisão e penetração. As pontas de flecha tendiam a ser feitas de osso, mas raramente de metal, enquanto as hastes eram feitas de madeira, junco ou uma combinação de ambos, e penas de penas de pássaros. Os desenhos das flechas variavam de acordo com seu propósito, ferir de perto, atirar em alvos distantes, carregar veneno, penetrar armaduras ou até assobiar como um sinal para outras unidades. Um típico arqueiro montado carregava dois ou três arcos e cerca de 30 flechas leves e 30 flechas mais pesadas em uma aljava. O equipamento padrão adicional incluía um laço de crina de cavalo, um rolo de corda, um machado, uma lima para fazer pontas de flecha, um kit de reparo de costura, uma bolsa de couro para comida e para usar como flutuador ao atravessar rios, duas garrafas de couro para líquidos e um panela. Os homens dormiam em versões leves da tenda yurt clássica, uma carregada para cada dez cavaleiros. Para os mongóis, os cavalos eram tudo um meio de viajar, uma fonte de riqueza e uma maneira de medí-la, comida e a fonte de sua grande mobilidade na guerra. Os cavalos mongóis eram animais relativamente pequenos, mas robustos, com pelos densos e capazes de suportar dificuldades. Eles tinham excelente resistência, o que permitia à cavalaria viajar impressionantes 95 e 120 quilômetros ou 60 e 75 milhas, em um único dia. Os mongóis tinham cavalaria leve e pesada, e cada cavaleiro normalmente tinha até 16 cavalos sobressalentes, dando-lhes um alcance muito longo de manobra. No campo de batalha, as unidades de cavalaria respondiam às ordens transmitidas por bongos e tambores, embora, curiosamente, o primeiro ataque fosse sempre realizado em silêncio. Os cavalos também podem ser uma fonte de nutrição durante a campanha, deixando o sangue do pescoço. Isso teria suplementado rações secas como queijo coalho e carne corada. Armaduras A armadura mongol era leve para não impedir a velocidade dos cavaleiros da cavalaria, era tipicamente feita de feltro acolchoado grosso ou couro. Às vezes, essa armadura macia, como os casacos pesados que muitos cavaleiros usavam, podia ser reforçada pela adição de tiras de metal, osso ou couro endurecido ou lacado, mas armaduras de placas e cota de malha eram raras, embora as capturadas do inimigo às vezes fossem usadas. Aprendendo com os chineses, uma camiseta de seda pode ser usada, pois isso tem a consequência prática de envolver a ponta da flecha se alguém for atingido, protegendo a ferida e tornando a flecha mais fácil de retirar. A cabeça era protegida por um capacete de ferro ou couro endurecido, às vezes com um protetor de pescoço e um espigão superior central ou bola e pluma. Uma alternativa era o tradicional chapéu de pele mongol com abas laterais e aba virada para cima. Os escudos, se usados, normalmente eram carregados apenas por soldados de infantaria e eram mais comumente pequenos, circulares e feitos de vime ou couro endurecido. Os cavalos às vezes recebiam armaduras, feitas dos mesmos materiais mencionados acima. A armadura de placas era restrita à cabeça do cavalo, mas, por outro lado, algumas montarias eram completamente cobertas com armadura apurchoada. Táticas e planejamento Uma das razões importantes para o sucesso mongol na guerra foi sua preparação antes mesmo de encontrar o inimigo. Espiões na forma de mercadores, viajantes ou sacerdotes e desertores reuniram informações sobre os pontos fortes e fracos do inimigo e revelaram se havia algum dissidente dentro ou entre os aliados do inimigo que poderia ser uma ajuda potencial para a causa mongol. Uma grande reunião ou curultai de líderes mongóis foi realizada antes de uma grande campanha para discutir planos e estratégias em detalhes. Uma vez no campo, a inteligência continuou a ser coletada e os batedores operaram até 110 quilômetros ou 70 milhas, à frente de cada lado das colunas mongóis dispersas para garantir que eles não fossem pegos de surpresa ou caídos em uma emboscada. Manobras Os exércitos mongóis se moveram com extrema rapidez e tentaram manobrar seus oponentes usando velocidade e coordenação. O objetivo era apenas endajar o inimigo quando absolutamente necessário e comprometer grandes números apenas quando um ponto fraco específico fosse identificado. Esta estratégia foi projetada para dar o máximo de resultados com perdas mínimas. Unidades de cavalaria de cerca de mil homens, um Mingan, foram subdivididas em unidades de 100, um Jabun, que por sua vez foi dividida em unidades de 10, um Arba. Um exército mongol no campo era tipicamente dividido em alas operando em ambos os lados de uma força central e uma vanguarda. De fato, até mesmo um acampamento mongol foi dividido de acordo com esses agrupamentos. O exército de cavalaria mongol raramente excedia 10 mil cavaleiros em qualquer lugar ao mesmo tempo, mesmo as maiores campanhas, como na Europa, provavelmente continham apenas três dessas divisões de 10 mil homens, túmens, o resto do exército. Talvez o triplo do tamanho da cavalaria mongol em alguns casos, era composto por aliados que conduziam a guerra de acordo com suas próprias tradições. Os mongóis eram geralmente superados em número por seus inimigos em batalhas de campo, mas superaram essa desvantagem com velocidade e táticas superiores. Uma desvantagem de colocar exércitos relativamente pequenos era a dificuldade em substituir as baixas. Muitas vezes, tropas derrotadas foram alistadas, mas em campanhas como a Europa Oriental, onde as lealdades eram mais fortes, às vezes exigiam uma retirada até que os reforços chegassem da Mongólia. Uma estratégia clássica mongol era atacar com uma pequena força e depois fingir uma retirada que só levava o inimigo de volta a uma força mongol maior. Outra manobra favorecida era o tuluga, ou seja, atacar com um corpo central de cavalaria, cavalaria pesada na linha de frente e unidades mais leves atrás, que então se moviam por brechas nas linhas de frente e enquanto estas avançavam como uma só, as unidades de cavalaria moviam-se nas asas para envolver as forças inimigas. A tática era uma versão em menor escala do NERJ, a estratégia de caça mongol usada em vastas áreas de estepe para encurralar a caça selvagem. Às vezes, essas asas eram muito estendidas e permitiam que os mongóis cercassem inteiramente um exército oponente. Uma reserva de cavalaria pesada então se moveu para matar e quaisquer tropas inimigas que escapassem foram perseguidas impiedosamente, muitas vezes por dias após uma batalha. A emboscada era outra tática comum, como usar a fumaça da grama queimada ou nuvens de poeira para mascarar os movimentos das tropas ou atacar no momento menos esperado, como durante uma nevasca. Os mongóis também empregaram algumas estratégias incomuns para enganar seus inimigos. Por exemplo, eles às vezes usavam bonecos de feltro e os colocavam em cavalos entre as unidades de cavalaria para fazer o inimigo pensar que estavam enfrentando uma força muito maior do que realmente eram. Outra estratégia inovadora foi lançar folhetos de pipa sobre a cidade sitiada de Dindicaifem, 1232 d.C., que encorajava as pessoas a desertar por uma recompensa em dinheiro. Cerco e guerra naval. Os mongóis tinham um outro as nas mangas blindadas, a capacidade de se adaptar a novos tipos de guerra. A guerra de cerco, por exemplo, tornou-se necessária quando os mongóis enfrentaram inimigos como a China Song, a Pérsia e os reinos do leste europeu. No início, a tarefa de destruir cidades bem fortificadas testou a determinação mongó, mas eles logo aprenderam com seus inimigos e conselheiros locais como usar armas de pólvora, como pequenos canhões de mão e bombas contendo fogo grego, gaçu furicou estilhaços que foram arremessados. Sobre as muralhas da cidade, eles também tinham foguetes, bestas de disparo triplo e grandes catapultas movidas por torção, contrapesos ou homens puxando várias cordas alavancadas. Algumas catapultas eram móveis, enquanto outras podiam ser montadas em navios. Alguns cercos ainda podem durar anos, apesar dos bombardeios, como o da cidade fortificada Song de Xinjiang, derrubada por arites e catapultas projetadas por dois engenheiros islâmicos, Esses exércitos estáticos também exigiam um apoio logístico muito maior do que as unidades tradicionais de cavalaria, que deveriam viver da terra da melhor maneira possível até serem reabastecidos por trens de carroças, cavalos de carga e camelôs, que muitas vezes eram administrados por mulheres mongóis. Outra curva de aprendizado íngreme foi como dominar a guerra naval. Na década de 1270 SE e a derrota do Song, os mongóis tinham o comando de sua própria frota naval, composta por 5 mil navios e 70 mil marinheiros, usados no mar e nos rios. Grandes frotas tripuladas por chineses e coreanos invadiram o Japão e o sudeste asiático, mas esses navios maiores foram realmente projetados para serem usados como transportadores de tropas, na verdade, eram os mesmos navios mercantes, e não como navios de combate. Como sempre, a cavalaria deveria vencer no dia em que a expedição fosse estabelecida em terra firme. Declínio. Os mongóis podem ter esculpido um império que se estendia do Mar Negro à Península Coreana, mas nem sempre foram bem sucedidos em suas campanhas. Algumas cidades se mostraram muito difíceis de quebrar e o apoio logístico era um problema cada vez maior à medida que se distanciavam de suas terras centrais na Mongólia. Ambas as invasões do Japão foram frustradas por uma combinação de forte resistência e tempestades. As campanhas no sudeste asiático tiveram algum sucesso, mas deram um conjunto misto de resultados em geral, os mongóis lutando para lidar com o terreno da selva tropical, chuvas fortes, doenças, armas, armas desconhecidas como dardos envenenados de zarabatanas, elefantes de guerra e táticas eficazes de guerra de guerrilha pelo inimigo. Mesmo na China, eles sucumbiram à nova grande potência no leste da Ásia, a dinastia Ming. Em 1368 a.C., os mongóis foram enfraquecidos por uma série de secas, fomes e disputas dinásticas entre sua própria elite. De fato, pode-se dizer que os mongóis outrora nômades foram realmente derrotados apenas por eles mesmos, pois se tornaram parte das sociedades sedentárias contra as quais lutaram por tanto tempo.